Salve, salve família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Lucão E hoje galera, a gente está aqui no Pico do Salmão Grande Acho que é do Grande Salmão, uma coisa assim né E a gente vai fazer descoberta hoje então desse lugar novo tá galera Vou usar esse veículo hoje aqui então pra gente tentar né Ver os caminhos que esse mapa aqui nos oferece ó Estamos aqui então, já é Pico do Grande Salmão Eu achei ele aparentemente pequeno né, não sei Em referente a outros mapas, não sei, posso estar enganado Às vezes nem é tão pequeno assim também né Não sei por onde começar família, não faço ideia Eu acho que eu vou seguir Eu acho que eu vou seguir aqui pela esquerda aqui ó E aí a gente vê no que dá né São três caminhos ó Ei, decisão difícil hein Olha isso aí ó, direita E frente e esquerda Eu vou pro lado esquerdo aqui E seja o que Deus quiser hein galera Não sei como é que é essa região Se ela é mais Se ela é mais, como se dizia É, suave do que a outra ali né galera Enfim, não sei hein, vamos Vamos ver o que que nos oferece aqui Então estou aqui com esse jipinho aqui galera Esse carro aqui ó Esse carro aqui ó, é o GWC 2019 Spartan Nessas horas que a gente tem que descobrir aí A explorar novas regiões A gente não tem muita opção não galera Tem que escolher um caminho E seguir em frente né Vamos Vamos por esse lado aqui hein Família, desde já eu quero falar pra vocês o seguinte tá Enquanto a gente vai Ó, garagem Opa, vamos ver aqui ó Se é a garagem Será que está desbloqueado Ou a gente Ó, é sempre um mistério né galera Essa parte aqui do De desvendar as coisas Nossa cara, é muito caminho Opa, parece ser uma Deixa eu desativar o bloqueio Aqui não tem necessidade do bloqueio Nossa, é uma área bem grande, olha Será que vamos fazer alguma missão Pra desbloquear essa garagem Ou já tá desbloqueada Opa, eu acho que já está desbloqueada hein Vamos Aqui Vamos entrar aqui Aê Meu querido Só mesmo pra gente De É Deixar ela descoberta aqui pra nós né Então galera, eu quero pedir desculpa aí Pro pessoal aí que acompanha o Lucão aí no canal aí né Nas nossas gameplays aí E o que que acontece família Ultimamente eu tenho Ó, tem outra estrada ali E agora José Pra onde é que eu vou José Eu vou Ó Pra cá tem Tem torre E tem uma torre aqui Bem pertinho aqui ó Quer dizer Não é tão perto né Bom, eu acho que eu vou Vamos seguindo aqui né galera Vamos ver o que que vai O que que vai O que que vai virar isso aqui Eu vou ter que ficar de olho na No mapa Pra mim ver bem certinho Pra que lado que eu tô indo hein Nossa É terrível galera Essa parte de De desbravar o mapa hein A gente tem que Se achando É a mesma coisa de ir pra um É toda vez que a gente vai Pra um lugar novo né A gente demora um pouco Pra se achar Mas depois as coisas Vão se alinhando né Ah Então eu quero pedir desculpa Pra vocês galerinha Dos últimas gameplays Eu tive muito Eita Tá deslizando pra caramba Eu esqueci de colocar os Os pneus Ó Aqui deve ser Alguma cesta De colocar os pneus Nossa Pera aí Deixa eu ver Pra que lado que é Cruzes Como é que eu vou subir Lá em cima E parece que tem que ser Por aqui ó Não Mas aqui nem é Uma estrada Será que é Carambólicos E se eu for por aqui Não Eu acho que eu tenho Que ir reto aqui ó E aqui a gente Vira aqui a direita Tá aparecendo mais Uma estradinha Pra aqueles lados Tá aparecendo lá ó Não vou arriscar não Acho que agora aqui a gente Mete uma tração Na bicha velha aqui ó Na Espartan E toca o terror E toca o terrorzão Até os brutus ali Tá ligado hein E o que que acontece Então galera É O nosso programinha aqui O OBS Studio Que é o que eu uso Pra fazer as As nossas gameplays Volta e meia Ele passa por atualizações E ele atualizou E eu não vi Na verdade Eu botei Eu acho que isso Foi um dos meus erros Botar Atualizações automáticas E aí beleza Atualizou Eu entrei Gravei Como se nada Tivesse acontecido E aí depois Da gravação O que que acontece Antes de eu postar O vídeo no Opa Antes de eu postar O vídeo no Youtube Eu assisto né Eu abro Pra ver se tá tudo ok Opa Ah não 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 Eu não acredito Nisso não Ah ainda bem Que tem uma garagem Aqui Aqui pertinho Galera Ah que osso Isso família Pô Lucão Você não costumava Fazer essas cagadas Aí já logo no início Não hein meu amigo E resumindo Família Então aí Assisti o vídeo Beleza Abri o vídeo né É Consegui ver Disfarça galera Esquece o capotamento Aí Faz parte E aí Então com tudo isso Galera Postei o vídeo né Olha Eu acho que essa Suspensão dela Que ele tá me judiando E acabou Que quando O vídeo Já começou Com o problema Galera Naquele vídeo Do Do Truck World Austrália né Que a gente fez A primeira gameplay E a galera Começou a comentar lá Que não tinha o áudio Não sei o que Daí tava sem áudio Nenhum Beleza Daí Dei uma Deixa eu ativar aqui Aí Isso Dei uma mexida lá Nas configurações Conforme eu tô gravando aqui Tô ouvindo o som Do normal Beleza E aí Exclui então O Truck World Of Truck World Austrália né Que é o que a gente fez A gameplay lá De teste E daí tive que excluir Porque não realmente Não tinha som nenhum E aí Depois Fui Ah Tá de sacanagem Pra cá Que eu tinha entrado Não Não é que não Onde é que eu tô Meu Deus do céu É Foi aqui mesmo Tomara que essa estrada Leve ali E aí Galerinha Então Cara São coisas que acontecem Né É Realmente Só tenho a pedir desculpa Pra vocês Mas eu acredito Que eu consegui resolver Esse BOzinho E aí já estamos Com tudo ok Novamente Faz parte Cara Faz parte Né Esses erros E essas coisas Porque Antes de eu postar Eu sempre Até me falaram Ah Lucas Ó Tem que ter uma atenção Aí ó Nessas coisas aí E tudo né Só que assim galera Eu sempre olho né O arquivo O vídeo A gameplay Antes de carregar Ela no Youtube Né E aí Depois que carregar A gente só pode assistir Depois que Tá tudo ok Que o Youtube Faz a verificação E que libera ele Pro Pra 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 Plataforma Né Pra vocês Assistir E aí Às vezes a gente Deixa pra depois E acaba esquecendo A correria do dia a dia Aí né A gente acaba esquecendo E então Ai Tô vendo a torre Ali em cima Cara Que que tá acontecendo Lucão Faz tempo que você não anda Num carrinho off-road Hein Cara Acredito Que a gente Conseguiu Chegar Na primeira torre Vamos ver o que Que nos aguarda Opa Carregamento De troncos Ali Caramba Bastante coisa Tem aí Hein É Não é tão pequeno O mapa não Hein galera É bem Grandinho Agora Eu precisava Chegar Lá Nas outras Torres Né Bom Aqui tem um Tem um Tuners Caramba Ó Esse Pantanoso Aqui Ali Ali seria Outra torre Eu vou fazer Diferente Ó Eu vou voltar Aqui A gente Desce Por aqui E eu Preciso Ir lá Pra Frente É E aqui A gente Dá um Jeito Aqui Ó E sai Aqui Na Apesar Que a gente Pode atravessar Aqui Passar Aqui Atravessamos Por essa Estradinha Aqui E saímos Aqui E agora Eu não sei Se eu vou Por aqui Se eu vou Por aqui Ai Caraca Mano É um Mistério Olha Um pouquinho Que eu parei Ela já Já Afundou Ali Ó Fazer A Votinha Aqui É Esse Mapa Aqui Não tá Aparecendo Muito Muito Opa Não é Aqui Não Tá Aparecendo Muito De caminhos Amigáveis Não Em Uma Coisa Também O pessoal Pergunta Muito Sobre a Configuração Que eu Tô Usando Galera Aqui No Snow Do Do Meu Volante Né Epa Será Que nós Desce Vamos Tentar Só Chegar Ali Embaixo Já Já Ajuda Virar Pra cá Opa Tô Vendo ali A saída Tá Mas tem Uma árvore Aí Rapaz Que é o Seguinte Galera Sobre a Configuração Do Volante Eu Nunca Opa Tô Perdido Aqui Vamos Seguir Aqui Eu Simplesmente Galerinha Liguei O Volante No PS4 Não Não Fazer Configuração Nem Nada Eu Entrei No Snow E Já Estava Funcionando A Questão Do Volante Mas A Gente Tem Configurações Tem Um Painel Nas Opções De Configurações Que A Mexer Alterar Algumas Coisas Do Volante Mas Pra mim Tá Suave Galera Desse Jeito Que Veio Deixei Porque Ficou Bacana Ficou Um Force Feedback Bem Suave Não Gosto Muito De Estar Forçando O Volante Também Dando Muita Panucada E Coisera Então Deixei Do Modo Original Mesmo Acho Que Tinha Uma Tarefa Eu Já Vou Pegar Muito Bem Tem Uma Resita Aqui Aqui Tem Mais Neve Do Que Lá No Sopé Inundado Isso Eu Já Vi Agora Temos Bem Mais Neve Aqui Aí Um Tronco Já Vi Ali Um Um Implemento Agora É A Dura Decisão Eu Acho Que Eu Não Vou Ir Nesse Nesse Trilho De Trem Aqui Não Acho Que Aqui É Uma Estrada Tinha Uma Estrada Aqui Né Deixa Eu Tentar Passar Por Aqui Ó Quero Ver Se Eu Atravesso Por Lá De Lá O Problema Vai ser Ai Era Aqui Ó Suavão Subindo Com a Esparta Vamos Olhar O mapa De Novo Acredito Eu Que Se A Gente Seguir Por Aqui Vai Ter Surpresas Galera Outra Coisa Também Quero Agradecer A Vocês Estão Sempre Ajudando O Lucão Com Like Assistindo Os Vídeo Compartilhando Sempre Gente Nova Chegando No Canal Estamos Quase Batendo A Meta Não Alcançando Mais Um Pouco 7 mil Iscritos Galera Mais Um Pouquinho A gente Bate 7 mil Iscritos E Cara Eu fico Muito Contente Sempre Chega Gente Nova A galera Sempre Chega Nos comentários Achei o seu Canal Bacana Me Inscrevi No seu Canal E tudo Mais Sou Novo Eu adoro Quando a galera Faz Gente Nova É sempre Bom Então Então A gente Tá Aí Já Indo Para 7 mil Iscritos Isso Pra mim É um Bom Sinal Galera É Pra mim O pessoal Sempre Chegando É motivação Da gente Continuar Com os nossos Conteúdos E tudo Mais Ah Aqui é uma Fábrica De alguma Coisa Provavelmente De Sei lá Depois Nós vamos Descobrir Aqui E agora Rapaz Por onde É que Eu vou É sempre Um Uma aventura Esses Negócios Aqui De Desviar Ah Tô vendo A torre Ali Tô enxergando Vou desviar Por aqui Eu não quero Ir bem Pelos Por esses Trilhos Aqui Cadê Eu tinha Enxergado Meu Deus Isso aqui Que é um Ali Ela tá ali Caiu Foi um Meteor Aqui Rapaz Olha Tá cheio De estradas Mas eu acredito Que eu vou ter Que vir Aqui Algo Me diz Que é Por esses Lados E ela Vai ter Que dar O jeito Dela Aqui Ah É que Não é Assim É É feio A vista Mas É um Pântano Tranquilo De passar Temos 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 Mais Uma Tarefa Aqui A estrada Continua Vamos analisar Aqui Eu acredito Deve ser Por aqui Não tem Outra Explicação Vamos Chegar Aqui Aqui Nós Vê O que Que Acontece Então Tô Muito Contente Galera Com Nosso Pau Poudre Caindo Tô Muito Feliz Galera Que o Canal Tá Crescendo Devagar Mas Tá Crescendo A gente Tá Seguindo Firme Na Lira Dos Nossos Gameplay Rapaz Imagina Passar Aqui Com o Caminhão Carregado Só Jesus Na Causa Então Esse É motivo Né Galera Até Eu Já Escutei Já Galera Uma Vez Me Isso Pessoal Galera Tá Tipo Assim É Aqui Na Cidade Fiquei sabendo Que tem um Canal Não sei O que Tem um Canal Ali Gravo Ali As Minhas Gameplay Tudo Né Se inscreve Lá E tal Né Não Sim Eu vim Falar Com você Porque Eu não Sabia Vou Lá Que Dá Uma Força Lá Daí Passei Pra Ele Né Mandei O Link Mandei Meu nome E tal Aí Fou Assim Ué Mas Só Seis mil Inscritos Falei Seis mil Inscritos Aí Tamo Aí De Grãozinho Grãozinho A gente Vai O ditado A galinha Enche o papo E nós De inscritinho Inscritinho A gente Vai Seguindo Aí Nele Poxa Achei Que você Tinha Mais Cara Porque Eu conheço Gente Que tem 100 150 mil Inscritos No canal De Mas É Assim Mesmo Galera A gente A gente As vezes fala na inocência E tudo Mas tá bom A gente sabe que não é fácil Mas uma hora eu chego Cara Eu tenho fé Tenho fé Tenho fé Felizão Demais Se Deus quiser Logo a gente vai chegar Nisso daí Eu vou sair Aqui Galera Que A outra Torre Está ali E eu tinha Que Como é que eu vou fazer Pra acessar Ali Ah Vou ter que Vim Aqui A gente Atravessa Aqui Não Aqui Tá bloqueado Tem que Dar um jeito De vir Aqui Pelo menos Até aqui Daqui Eu subo Pra cá Duas torres Descobertas Vamos lá Porque Na nossa Última gameplay Galera Que deu O problema Do áudio Ali É Eu Eu peguei E deixei Ali Aquela gameplay Gravado Por mais Que a minha voz Nem Praticamente Nem apareceu Porque o que acontece Eu apaguei A gameplay Do Truck World Austrália Que era só O driving school Só uma aula De aprendizado Ali Eu apaguei Porque era uma coisa Que eu podia Regravar de novo E o snow Cara Depois que eu fiz Aquela missão De torres Que a gente Graças a Deus Conseguiu fazer Aquela entrega De torres Depois da última Que a gente foi tentar Fazer e só Desastre Eu não teria Como voltar Para mim poder Gravar A nossa Missão Ali da entrega De torres De madeira Então por isso Que eu resolvi Postar o vídeo Mesmo assim Com o áudio Do jogo Mais alto Do que a minha voz Falta de Configuração Né galerinha Mas é o que eu falei Mano Já peço desculpa Mais uma vez Para vocês Faz parte Faz parte De quem grava E mais uma vez Família O snow Já vem apresentando Quero mandar um abraço Para um amigo mineiro O canal do mineiro O pessoal conhece Que o cara é focado No snow Traz todas as notícias Novidades Do snow Dicas Também tem missões Que ele faz No modo campanha Dele A gameplay E cara Eu estou muito legal Porque ele trouxe Essa semana A fase 9 Do snow E tipo assim O snow É um jogo É um game Que eu vou falar Para vocês O seguinte É Eu já achei Ele muito bacana No Eita Eu já achei O snow Quando eu comecei A jogar Um jogo Assim Foda Vou dizer assim No Eita Fechado ali Cara Ah Não acredito Que está fechado Não vai rolar Eu vou ter que Descer aqui Galera Passar aqui Curuzes Galera Virar aqui Para a gente Sair aqui Do outro lado E a gente Chegar aqui E acessar Aqui Só fazer Uma manobrinha E aí Fechou Então o que acontece Galera O snow É um jogo Que está Surpreendendo Sempre com Novidade Missões Novas Veículos Novos Já estão Indo para Fase 9 Galera Então eu acho Que é um jogo Que Cara Vai trazer Muito Muita coisa É por isso Que eu sempre Falo Cara Pessoal Que procura Epa Achei que já era Aqui a volta Só que procura Um jogo Assim Com Opções De Difícil Enjoar Cadê Aqui Ai mano Eu não gosto Muito Do Do volante Por questão Da Da câmera Nesses locais Aqui Eu gosto De Ficar Observando Onde A gente Vai Passar Epa Vai Fazendo Um drift Ai Ó Aconteceu Um acidente Feio Aqui Bom Beleza Pelo menos A gente Chegou Na Na estrada Que era o nosso Objetivo Deixa eu botar Aqui de dia De novo Eu odeio Cara de noite Aqui Por conta Dos detalhes Olha Cavernoso O negócio Aqui Bom Eu já fiquei Contente Porque Já tinha Uma garagem Liberada Aqui Né Galera Então Já Já Deu Uma Baita Mão Opa Pra A gente Aí Bom Eu tô chutando Por aqui Né Galera Pode ser Também Já tá acabando O meu combustível Será que eu não tinha Que ter ido Pela estrada Ali Ixi Tá parecendo Perigoso Esse negócio Aqui Agora eu entendi O porquê Sopé Inundado E pico Do grande Salmão Nossa Rapaz Caraca Bicho Isso aqui Se eu não me engano Eu tenho gasolina Aqui Né De cima Aqui Ah Tem uns galãozinhos Pendurados Ali Vamos ver Se eu consigo Enxergar A torre Uh Rapaz Mas Que acerto Hein Terceira Torre Vai faltar Ixi Tem mais uma Lá longe Hein Ah Tá É logo Aqui Ó Ó Não é tão Pequenininho Não hein Galera Eu acho Que eu tava Me enganando Aí Quer ver Como vai dar O combust Ai Eu burriei Galera Porque aquele Implemento Amarelo Ali Ó Que a gente Achou Perto Daquela Missão Que a gente Pegou Eu poderia Ter abastecido Ei Cabeça Do lucão Memo Hein Vamos Só desbloquear Aqui Ó Show Show de bola Eu acho que agora Eu acho Não A gente volta Aqui Vem Vem aqui Passemos Aqui Descemos Aqui Ó Eu tenho uma torre Aqui perto Agora eu não sei se é por ali Bom Vamos só chegar até aqui na estrada E daí a gente vê Ó Vamos reabastecer Eu acho Acho Que o Esse combustível Vai dar E dá-lhe neve Hein galera Já não basta O perrengue Que eu passei Com neve Em imandra Opa Tinha que ter colocado Aquele guincho Autônomo Olha Só um Cabeçudo Né Nem Vamos pegar Esse caminho Aqui Mas olha Até que tá Suavão Aqui ó Tá passando Hein O negócio É quando passar Muito Veículo Aí o trem Fica feio Vou pegar aqui Eu acho Que essa aqui É a melhor estrada Que eu passei Até agora Eu acho Só Biosão A gente passou Aí Tem pra mais Um tanque Dela Olha aí Que estrada Suave Cara O negócio Vai ficar Feio Depois É É família Eu queria Já tá Muito Eu acho Que tem Muito Lugar Aí Quem tá Assistindo Nosso Vídeo Deixa Aí pro Lucão O que Vocês Acham Que é O pior Lugar Pra mim O que Acho Que eu Vou Achar Que vai Ser Horrível A galera Vive Falando Que Amur Eu vou Xingar Muito Eu vou Penar Bastante Eu não sei Se Amur É a próxima Mas A galera Já vem Me alertando Todo mundo Que Comenta Fala Tu vai Ver lá Quando tu Chegar Em Amur Então A galera Deixa aí Nos comentários Pra nós Se é Realmente Esse Amur Que o Lucão Vai Penar Porque Cara A gente Tem que Encarar Tudo Não vai Ter jeito Não A gente Passa Nesses Caminhos Aqui Novos Com esses Carrinhos Batedor Que na Verdade Você pode Explorar O mapa Também Com qualquer Veículo Até Caminhão Se você Quiser Eu não Sei como É que os Caras Não botaram Um helicóptero Ou um avião Para explorar Para usar Como batedor Para explorar O mapa Imagina Sobrevoar E explorar Todo o mapa Sem precisar Sair de carro Por essas Estradas Mas o que Que acontece O Bom Eu vou Ir Eu vou Ir Agora Caraca Mano Uma torrezinha Bem aqui E tem Uma Bem mais Longe Ali E aí A gente Sobe Aqui Isso Rapaz Olha o negócio Aqui É Eu falo Tipo assim Que é bom Da gente Explorar Primeiro Os locais Para você Poder conhecer O terreno Saber Quando você For fazer Uma missão Que você For passar Por ali Você já Se liga E sabe Qual O possível Caminhão Que dá Para passar Ali De repente Com a tal Carga Você também Já consegue A gente Tem mais Uma torre Ali Depois Outra Ali E outra Ali Então Foi Três Torres Bom Galera Isso aqui A gente Vai fazer Em duas Partes Então No próximo Vídeo A gente Volta Para terminar De desbravar O pico Do grande Salmão E é isso Galera Obrigado Por acompanhar Nós Por enquanto A gente Está conseguindo Chegar Nas torres Mas Parece Ser Bem desafiador Esse lugar Se inscreva No canal Deixe Seus Comentários Dê Do like E até A próxima Fui Vídeo Vídeo Tchau